Léo Santana foi a São Paulo para um show em um evento organizado pela influência de Kei. Evento que contou com a participação de diversos artistas que subiram ao palco para dançar o sucesso do gigante. Confira agora os melhores momentos de tudo o que rolou por lá. Música 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 Música